Nascido no Uambo e criado nos subúrbios de Lisboa, Pedro Cugnão é o luso-angolano que criou a Batida. A sua estética combina a música angolana dos anos 60 e 70 com a música urbana atual. Depois de fechar o Festival de Músicas do Mundo de Sines em 2010, Batida regressa em 2013 com o novo reportório Batida. Bazuca! Bazuca! Queria apresentar o primeiro convidado da noite especial, Alexandre Francisco Diafra, está à vossa frente. Alcumba! Música Ele veio diretamente do Sambizanga. Música Eu canto bem pelo bem deste país porque sou angolano e conheço a raiz. Angola, Angola, Angola é meu país. Você bebe coca mas ainda pede bicho. E o terceiro convidado já está aqui em cima. Chama-se Iconoclasta. Mano de pé eu se bandeirei, mas você fica só sobre escuta. Deixa ninguém falar tipo o rei. Abacalho nunca tem desculpa. Você não atura, você trabuca. Eu insisti, não bibiluta. Já não é... Toda essa turma partiu o lápis na fregabunda. Diz por ser turvo. Já tira o ovo. Toda esse esburro. O tempo do povo. Estilo o Sambu é o homem nos voo. O pai tem os filhos. Não tem mais de novo. Não chega já, estão no Espartá. Só tem gatuno no Emelá. Só tem gatuno na Unitar. O povo não sabe em quem confiar. Estão nos matar, que agora é o outro prato vazio. O apague a boca, que assim não é frio. Não temos roupa. Quer reclamar? We got a boca. We got a boca. Faz como não, não perdo teu tempo só. Bebe, bebe. Zulam. Eu nunca disse isto num show, mas vou fazer hoje. Façam barulho! Não há branco, nem mulato, nem preto. Pobre rico.